Música Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou de volta aqui na minha série Survival Como muitos de vocês haviam pedido, deixa eu fechar as portas aqui antes que o Midas Rebelde queira sair daqui Bom pessoal, no episódio de hoje eu decidi que eu quero tentar realmente achar aquela pirâmide que ficou faltando no último deserto Algumas pessoas já até me passaram as coordenadas no último vídeo, então eu vou usar elas para achar essa bendita pirâmide que eu espero conseguir o meu primeiro diamante Se não, a gente continua a exploração da caverna até achar, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero fazer antes de me aventurar aqui é conseguir carne, caras Olha, tem algumas carnes aqui que eu já posso colocar aqui para fritar ou assar, seja lá o que for Vou botar aqui uma madeirinha, vou gastar ela aqui E vou matar uma vaca também A gente já tem mais trigo ali, mas posso deixar ele ali porque eu não preciso ainda Vamos entrar aqui na nossa base de vacas Vamos ver Muitas vacas agora, né pessoal, que a gente tem Vamos ver se eu acho alguma vaca aqui que não recebeu carne Parece que todas já comeram Ficou faltando uma mesmo Então eu vou matar essa aqui, essa vaca apaixonada Porque ela ficou sobrando na vida, né? Beleza Vou matar mais uma também Bota aqui vaca, eu te escolhi Eu escolho você Beleza Cinco carnes, tá ótimo, né pessoal? Beleza Vamos lá fritar essa carne Também Beleza Eu sei que eu deveria usar o carvão pessoal Que ele é muito mais útil, muito mais eficiente para assar coisas Mas eu acabo ficando com dó de gastar esse carvão Eu fico pensando, vai que eu preciso depois, né? Então eu acabo não fazendo isso Acho que eu vou fazer uma plantação de abóbora, caras Deixa eu pegar aqui a semente Eu vou fazer uma plantação de abóboras aqui, pessoal Eu acho que vai ser bom Então vamos vir aqui Porém que eu estou ficando sem espaço Para fazer essas plantações Eu acho que eu vou expandir um pouco a terra aqui Estou escutando barulho de zumbi Escuto barulho de zumbis, caras Vamos pegar aqui esse monte de terra que eu tenho Cadê, cara? Será que tem algum zumbi dando sopa aqui? Vamos ver aqui Deixa eu pensar Eu posso colocar As abóboras aqui Pelo menos por enquanto está bom Eu não faço questão de ter muita abóbora, não Não por agora Vamos lá Acho que eu nem vou precisar de todo esse espaço, né? Beleza Está aí Agora a gente pode Vamos usar esse bone meal aqui de uma vez Fazer uma delas crescer aqui mais rápido Nem vai crescer muito, mas já é alguma coisa Eu não tenho mais ossos Tenho ossos Ossos não tem, pessoal Então está ótimo Vamos então guardar algumas coisas aqui E preparar para a nossa viagem para o deserto Mais uma vez Vamos ver o frango Eu vou precisar Ovos Ovos Deposita Pena deposita Essas folhas de carvalho Eu vou deixá-las aqui ainda Cactus não preciso Cenoura eu vou deixar Craft table eu vou deixar A tocha eu vou trazer aqui para baixo Porque é importante É Eu acho que está bom Vou trocar Essa Picareta aqui Que já está começando a ficar gasta Vamos organizar O nosso inventário Pessoal Eu acho que está bom Acho que está bom aqui É A terra aqui vai ser importante Caso Eu precise subir De algum lugar alto Então beleza Pessoal Vamos pegar aqui O nosso resto de carne Vamos comer um frango Deixa eu ver o dia Como é que está pessoal Se já está entardecendo Porque para mim é mais útil Como eu vou ter que fazer uma viagem longa Ou não tão longa Esperar entardecer Aí eu durmo E depois volto para cá E eu acho que eu vou fazer isso mesmo Porque o sol já até sumiu nas montanhas Isso quer dizer que está entardecendo? Eu esqueci de onde o sol nasce Nesse mundo aqui Bom Tudo bem Eu aproveito enquanto isso e coloco Algumas coisas aqui Coletar o trigo Que cada dia nos dai hoje Beleza Caramba Já estou ficando com aquele monte de sementes 18 de trigo Está ótimo Deixa eu ver aqui Como é que está a cenoura Batata A batata é interessante eu colher Para eu poder até expandir ela aqui Eu tenho muita pouca batata Hum Cadê? Aqui Beleza Eu acho que inclusive Eu vou abrir isso aqui Olha Que aí eu posso irrigar Nessa ponta aqui também É Vou guardar essa batata aqui agora Eu posso comer a batata crua? Opa Estou mirando errado Hum Posso Interessante E não recuperou nada? Que isso cara Não recuperou nada Bom Então eu vou cortar essa parte do vídeo agora Pessoal Vou esperar anoitecer E vou dormir Assim que eu acordar Eu volto Beleza? Pronto pessoal O dia amanheceu aqui A gente está pronto Para finalmente começar a nossa jornada Atrás da pirâmide Deixa eu comer aqui Uma comida rápida Para poder ter energia Para correr Então pessoal Muitos inscritos me ajudaram Primeiramente Muito obrigado A todo mundo aí A parada é o seguinte As coordenadas Que me passaram Exatamente 298 Para o X 65 Para o Y Que não faz diferença nenhuma Nesse caso O Y Porque está tudo na superfície E o Z É menos 198 Então deixa eu ver Uma coisa aqui Para frente Eu estou aumentando Para frente Eu estou aumentando Aqui o X E para frente Aqui na direção da montanha Eu acho que estou aumentando Também o Z Então quer dizer Que realmente O deserto está para trás É que eu não me lembrei Direito aqui Onde tinha Para que lado Eu tinha ido No último episódio Eu até poderia pegar Aqui o vídeo E dar uma olhada Mas está tão fora de mão Agora que eu estou No meio Da gravação Então eu prefiro Olhar pelas coordenadas Mesmo Então vamos subindo aqui Até a gente encontrar Aquele deserto Eu poderia cortar o vídeo Mas eu acho que Isso vai ser meio chato Eu quero Conversando com vocês Eu quero que vocês Acompanhem Essa jornada Vai que a gente ache Algum outro item Caramba Que escada gigante Vamos ver Olha que legal Pessoal Que vista maneira Aqui Da nossa base Lembrando que Essa aqui ainda é A nossa montanha Pessoal Que isso aqui tudo Vai servir de base Para a gente Futuramente Vamos ver aqui Olha só Cara Que vista Foda Vamos ver 108 A gente ainda está bem longe Algumas pessoas Podem até achar Que a Jazz Você está cheatando Fazendo isso Mas eu não Eu não acho que é cheat Sabe por que pessoal Porque Eu considero Que eu não gravo Vídeos sozinho Eu imagino Que todo mundo Está atrás de mim Quando eu estou gravando Todo mundo Que curte os vídeos Então desde o começo Eu falei Essa série Que não é só minha É suas também Então simplesmente Outras pessoas Exploraram esse Mapa aqui Acharam as pirâmides E agora Estamos passando As coordenadas Então é por isso Que eu não me considero Tanto cheat Assim Vamos matar Essa galinha aqui Para mais frango Tiquem Ah pessoal Seria interessante Também fazer uma Plantação de galinhas É Plantação de galinhas Isso não faz sentido Nenhum Mas vocês me entenderam Fazer uma Uma espécie de Curral Que nem eu fiz Para as vacas Só que com galinhas Para ser bom Vamos continuar Seguindo em frente Até a gente achar O deserto Ah eu também Acho que eu vou Coletar essas flores Aqui pessoal Só para ter Uma tintura amarela Uma coisa que eu Sempre gostei muito De fazer no survival É coletar Tinturas Não é algo Necessariamente útil Não é algo Assim Tão Importante Mas é algo Que eu gosto De fazer Assim De ter Várias tinturas Então deixa eu Coletar Só algumas Flores Aqui Tá bom Eu não vou pegar Aquelas ali Não Vou pegar Essas vermelhas Agora Acho que as vermelhas São um pouco mais raras De se achar Do que As amarelas Vamos pegar aqui Transformar em tintura Tudo E eu estou ficando Quase sem espaço Aqui Vamos lá Vamos avançar Deixa eu ver aqui Como é que eu estou De coordenada 199 Estou chegando perto Cara Estou chegando perto Bom Acho que eu já estou Vendo o deserto Vamos ver se eu acho Alguma coisa importante Aqui Deixa eu vir por aqui Que eu não preciso Atravessar a água Beleza Chegamos no deserto Pessoal Opa O precipício Já estou com fome De novo Vamos comer Mais um Trango E vamos avançar Aqui de espada Na mão Agora Chegamos no deserto Pessoal Agora é explorar Aqui até achar A pirâmide Mas agora Pelo menos A gente tem As coordenadas Aqui Para poder ajudar Primeiro Vou chegar No X Aqui O X Eu já até Passei Pessoal Vamos ver Por aqui O X Eu tenho que voltar Um pouco Pessoal Tenho que voltar Vamos voltar Para um número Mais ou menos Parecido Aqui Não Ainda está Muito Está muito Longe Talvez Talvez Seja mais Para lá Eu acho Que é Para lá Já achei Ali Olha pessoal Lá na frente Lá na frente Está a nossa Pirâmide Finalmente Caras Acabou que a coordenada Quase que eu caí Aqui embaixo O que é isso Cara É uma caverna Bem profunda A coordenada Me ajudou um pouco Mas acabou Sendo um golpe De vista Mesmo A nossa pirâmide Aqui Vamos subir Tem um poço Aqui Já Olha Poço de água E a nossa Pirâmide Pessoal Finalmente Vamos ver O que tem Aqui dentro Ela está Bem afundada Aqui nessa Esse monte De coisas Aqui Eu devia ter Trago um balde D'água É Eu devia ter Trago um balde D'água Vamos ver Se eu acho Alguma coisa Por aqui Não tem Nada 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 Vamos colocar Algumas tochas Aqui dentro Pessoal Só para caso A gente volte Um dia A gente não tem Que enfrentar Monstros Aqui dentro Vou coletar Essa lã Aqui Eu adoro Coletar lã Caraca Não era para ter Acontecido Isso Me desculpe Mas pelo menos Eu não cliquei Na placa De pressão Vamos desativar Ela Vamos pegar Esses TNTs Aqui para mim Já estou Com o meu inventário Cheio Que beleza Que beleza O que eu vou fazer Agora Acho que eu vou Me desfazer Dessa carne Podre Vamos ver Vamos me desfazer Da carne Podre E a carne Podre Voltou Não Caraca Pessoal Estou ferrado Vou pegar Essas multisendstone E vou pegar As TNTs Porque TNT É foda Vamos pegar Essa terra Aqui Caraca Estou sem Espaço Nenhum Aqui Agora no meu inventário Que beleza Ótimo Vamos ver Aqui Como é que eu não tenho Espaço Para nada Eu jogo E pego De volta Ferro Bom Cáctus Eu também Não preciso Eu nem sei Como é que eu fui Pegar isso Bonimil Eu não vou pegar Não É inútil Isso aqui Para mim Agora Ouro Também é bom Então quer dizer Que eu tenho Que me desfazer De algo Ah cara Não tem esmeralda Quer dizer Tem esmeralda Mas não tem diamante Não consegui Não foi dessa vez Ó maldição Mas tudo bem Tudo bem Eu não vou desistir Não pessoal A gente vai achar Esse bendito Diamante Uma hora ou outra Vou pegar esmeralda E vou colocar No lugar de que Aqui Essa madeira Que está sobrando Eu demorei A perceber Beleza Não é hoje Que a gente conseguiu A nossa Bendito Diamante Opa Mas tudo bem Acho que valeu A aventura Vamos voltar Aqui Vamos voltar Lá para cima Pessoal Opa Poxa Aqui Peraí Eu quero pegar Essa lá Azul Aqui também Mas para isso Eu tenho que me desfazer De mais Alguma coisa Acho que eu vou desfazer Desses ovos Eu tenho bastante Beleza Acho que está bom De lã Eu não vou enrolar Muito com isso Aqui não Eu acho que eu vou Tentar explorar Agora um pouco A jungle Bioma de jungle Que eu sei Que falaram Que também tem Um templo de jungle Não necessariamente Vai ser ali Mas eu Já que eu estou Longe de casa Mesmo Não tem porque Eu não ir lá Explorar Porém que o meu inventário Realmente está Uma treta Aqui pessoal Simbora para a jungle Simbora para a jungle Eu acho que Achar templo na jungle É bem mais difícil Porque o deserto Ele é bem aberto Então ele é fácil De você ver Qualquer coisa Que esteja bem longe Com esse monte De árvores na jungle Já fica mais difícil Porque deixa o templo Mais escondido Mas a gente vai achar Eu acredito Que a gente vai achar Tudo que a gente precisa Aqui pessoal Já está escurecendo Que beleza Monstros na jungle Bastante espaço Para correr Opa Ovelhas Ovelhas É o que a gente não tem Muito perto Da nossa base Pelo menos eu acho Que não Eu não vi nada lá Vamos explorar Pelo menos um pouco Aqui a jungle Pessoal Vamos ver O que a gente pode Achar aqui de interessante Tipo ovelhas De ovelhas Pegar algumas lãs Cara é tão difícil Andar pela jungle É tudo muito É Opa Deixa eu colocar aqui É tudo muito Alto Muito cheio de obstáculo Olha isso aqui Olha isso aqui Vamos lá Vamos fazendo Pequenas escadas Aqui Vamos subindo Pelas vinhas Ai garrei Vamos deixando Algumas tochas No caminho É bom para saber Que eu já explorei Aqui Vamos vir aqui Beleza No próximo episódio A gente pode até Tentar achar O templo da jungle Pessoal Se for o caso Eu olho de novo As coordenadas Que vocês deixaram E Venho aqui de novo A procura Desse bendito Templo Será que eu consigo Fazer um parkour Aqui É claro que não Feio total Vamos explorando 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 Aqui Bota mais uma tocha Não se preocupem Pessoal Eu tenho Registrado Aqui as coordenadas Da minha casa Então Eu sei para que lado ir Caso eu me perca E é sempre importante Você fazer isso Uma das coisas Que eu gosto de fazer Logo no começo De cada survival Que eu crio É justamente Notar as coordenadas Do ponto que eu vou ficar Independente Se eu já tenho Cama ou não Que marcou as coordenadas Porque daí Você pode Explorar Com muito mais Tranquilidade Mesmo Sem ficar com medo De se perder Opa Uma maçã Cara Eu vou pegar Essa maçã Aqui Espera aí Vou tirar Essa tintura Vou comer a maçã Pega a tintura De novo Eu estou quase Me desfazendo Justamente Dessas tinturas Pessoal Porque Eu estou precisando De espaço Aqui É Eu acho Eu só acho Que esse templo Da jungle Não vai ser nada Fácil de achar Viu pessoal Uou Que lugar Legal Isso aqui Bom pessoal Eu acho Que eu vou Ficando por aqui Mesmo Porque eu acho Que Essa exploração Ai caramba Do templo da jungle Não vai Dar muitos frutos Aqui Sem as coordenadas Então pode ser Que eu olhe As coordenadas No próximo episódio E a gente faça Exatamente a mesma coisa Que a gente fez Com a pirâmide A gente vai sendo Guiado Pelas coordenadas Até chegar Nesse bendito Tempo Beleza Antes de Acabar o vídeo Eu quero chegar Em casa primeiro E de lá Eu me despeço De vocês Pronto pessoal Eu estou aqui De volta Em casa Como vocês podem ver Minha casa está bem ali Então vou me despedir De vocês Dando esse super pulo Aqui Nem sei se vai dar certo Espero que eu não morra Não morri Então pessoal Eu fico por aqui Eu quero Antes de mais nada Agradecer Todo o feedback Que vocês estão dando Está sendo muito positivo Essa série Vocês estão gostando Bastante Isso me deixa feliz Vocês não fazem ideia Mesmo Como isso tem me deixado feliz Muito obrigado Mesmo Por todo esse feedback Positivo Sobre essa série Que vocês estão dando Eu vou estar sempre que possível Tentando trazer O maior número de episódios Para vocês Isso aqui é um bug Não é Isso aqui é um bug Cara Por que tem plantinha Nascendo E não tem terra Aqui Para entender Bom Então eu quero agradecer De coração Todo o feedback De vocês E aguardem Que logo logo Está saindo mais episódios Porque a gente tem que conseguir Nosso bendito Primeiro diamante Né pessoal Não foi hoje Mas nos próximos episódios Eu acredito Que finalmente vai sair Porque uma hora tem que sair Né Bom Beleza pessoal Se vocês curtiram Esse vídeo Eu peço Encarecidamente Que vocês deixem O seu like Seu favorito Compartilha Esse vídeo Porque isso ajuda A divulgar o canal E se inscrevam Se você não se inscreveu Porque você vai poder Acompanhar Essa série E todos os meus Outros vídeos Beleza JustGhost fica por aqui Muito obrigado pessoal E até a próxima Falou E até a próxima